Olá meus queridos amigos de todo o Brasil, bem-vindo ao nosso programa Eu Sou do Sul Meu abraço carinhoso, fraterno de todos nós gaúchos e das gaúchas pra você espalhado pelo meu Brasil querido E também os países do Mercosul Estou ao lado aqui do Ronaldo, representante do laboratório catarinense Nosso grande parceiro, tá chegando o inverno aí rapaz E o gaúcho se previne com um melagrião, né? Já já você vai ver na mídia nacional e provavelmente também nosso parceiro aqui no programa Eu Sou do Sul aqui Viu Ronaldo? Vou ter que cobrar isso aqui Estou ao lado de um grande irmãozão, parceiro Seu Volmar Taufer Que é o irmãozão da gente e eu há muito tempo atrás Quando a gente fundou a PAI, Seu Volmar estava lá E eu vou chamar agora uma canção aqui, Seu Volmar O programa é todo daqui da sede do Seu Volmar, aqui da Difremel Que agora em agosto completa 23 anos E aí com certeza a gente vai estar aqui pra fazer essa cobertura E hoje estamos aqui na chácara dele Com os amigos, com gaiteiros, com violeiros E mentirosos como nós três aqui Para alegrar o seu coração Seu Volmar, eu peço licença porque em julho Nós teremos porca véia em Alpestre Dando seguimento A todo ano uma festa muito bonita Que acontece da PAI Lá no nosso querido Alpestre Nós vamos abrindo O nosso programa desse jeito Olha só, hein? Tá quase dia das mães Dá tempo de você mandar essa mensagem Eu já vou dizer o que que tu vai ganhar Mas você que é mamãe Tem que mandar essa mensagem Que domingo que vem a gente dá aqui O resultado Quem será a vencedora Aqui é claro Desse presente que a gente vai dar Provavelmente, é claro É nome aqui do Seu Volmar E também aqui do Laboratório Catarinense Vamos chamando Porca véia Que canta pra gente E toca bonito aqui no programa Eu sou do Sul É o truque do cavalo, velho Tuve notícia que no rancho do polaco Tem um matão Douvia a poder arrastar a cara no chão Tive notícia que no rancho do polaco Tem um matão Douvia a poder arrastar a cara no chão Foi o Nego Mário Que se agarra nos arreis E rodar eu bebolei Já de cabra, isso na mão Foi o Nego Mário Que se agarra nos arreis E rodar eu beboleio Já de cabra, isso na mão Eu fui criado na instância do arboreto E pra domar tem um segredo que eu herdei do meu avô Eu fui criado na instância do arboreto E pra domar tem um segredo que eu herdei do meu avô Quebrando os queixos pra depois tomar debaixo E quando ensino quebro o cacho pra saber quem eu sou Quebrando os queixos pra depois tomar debaixo E quando ensino quebro o cacho pra saber quem eu sou Mas é longe, você conhece, companheira Ah, beleza E seguindo Faca Serra Grande Mais de 100 anos de tradição Fabricação de facas artesanais e ferramentas agrícolas Com detalhes que fazem a diferença Facas em inox, em carbono e a famosa faca em damasco Facas personalizadas para sua empresa Matéria-prima exclusiva Fazendo com que cada peça seja única Faca Serra Grande Mais que uma faca Uma obra de arte Em gramado Rio Grande do Sul Chegou a super sorte Um super prêmios pra você Vem participar Vem concorrer Aumente suas chances com produtos e serviços Secred Super sorte Cooperada Secred Super prêmios pra você Super sorte Cooperada Secred De sempre o melhor pra você Concorra um Corolla e 26 motos zero quilômetro Campanha super sorte cooperada Secred Auto Uruguai Valeu gente amiga, valeu gente amiga Voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul Pra você o nosso abraço mais uma vez Carinhoso e fraterno E não tem rancho nesse Rio Grande Nesse Brasil querido Que não tem uma boia campeira Que não tem aquele fogão todo especial O jipe antigo É, aquele fogão campeiro Onde a gente possa Fazer e saborear a boia campeira Mas mais do que nunca também É o momento de cada lar De cada rancho Também escutar Mas além de escutar Quem sabe Tocar E nós vamos ouvir aqui Em nome da Teuto Em nome da Difremel Em nome da Rede Vida e Saúde de Farmácias A Rede Vida E também é claro Em nome do Laboratório Catarinense Tá servido meu compadre Iguaria Campeira Vamos cantar meu povo desse jeito Vai legal Itagaiteiro Música Alguém quer a carne gorda Trouxe o churrasco O churrasco mal passado Tomei o bumbum na farinha Pra enxugar o sangue escaldado Foi Galeboi a campeira Pra um estradeiro escorriado O engraxado Tomei a campeira Tomei a campeira Tomei a campanha Pegando a tempura especial Com as refeições da campanha Tomei encostando a caleta Caleta Eu me pinto a cara, eu peguei a areia pro fogo, Vista e tal estilo nazar. Bate, bate, entrei pra lá, que parque é o novo escarreteu. Depois de custos chichados, em minha estrada passeio. Vista e tal estilo nazar. As refeições da campanha Vão encostando a carreta Pra lendo espelho e tacar Campeia, alreia pro povo Desperda o chico atrasar A prima se pira lá de arredar Buscar render Depois de puxo, xixar Cheguei de estrada a passeio Vão encostando a carreta Pra lendo espelho e tacar Campeia, alreia pro povo Desperda o chico atrasar A prima se pira lá de arredar Buscar render Depois de puxo, xixar Cheguei de estrada a passeio Que beleza, gentileza toda especial Nossa querida emissão Nosso abraço, nosso carinho March 1.6, o compacto mais moderno da categoria Com taxa zero em até 12 vezes Versa, o sedã que une conforto e economia Com taxa zero em até 12 vezes E Frontier, a picape forte de verdade Também com taxa zero e em até 18 vezes Vem pra Nissan Hidger 33610550 É o programa Eu Sou do Sul É, e aí curtimos Gente da nossa terra Pessoal lá, querido de Coronel Bicaco Um grande abraço aí, sem dúvida nenhuma Pra você sintonizado Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Falava, há um programa anterior Que o Comitê da Paz do Brasil Estaria enganjado Com a ideia que nasceu daqui Com a dupla Cláudio Valentini Com o programa Eu Sou do Sul Com o embaixador Martinho Francisco Sobre essa grande campanha Agora a nível de Brasil De doação de sangue E nós temos já um site Onde você vai entrar Você, se você for um doador de sangue E você dando todos os seus dados Você vai ser procurado E você vai ter a oportunidade De ajudar alguém Esse é o objetivo Então você se cadastre hoje mesmo Nessa campanha de doação de sangue Também queremos avisar A todas as rádios do Brasil Canais de televisão Que se enganjem com a gente Se querem que a gente mesmo Fala sobre isso Ou que monte vinhetes Entre em contato conosco Nós teremos o maior prazer De fazer com que essa campanha Seja um sucesso A nível de Brasil A partir de agora Você entra no site Se cadastra Então aí a gente está dando Já tem um link Ou você entra No meu site www.martinhofrancisco.com.br Vai ter lá uma janela Doação de sangue Você vai entrar naquela janela E lá você se cadastra Automaticamente Como um doador de sangue E é claro Dando todas as explicações Conforme vai perguntando Se se cadastra Para ser um doador de sangue Tá bom gente e amiga Um abraço aí A todo o pessoal Do Comitê da Paz E especialmente também Da UAPAS.org Que é A Ordem dos Agentes da Paz Que realmente temos Paz aqui em nosso coração Já que estamos falando disso É Não esqueça hein Domingo que vem O presente para uma mamãe Vai ser da seguinte maneira Você manda sua mensagem E nós estaremos ligando Para uma mamãe Tá bom A mamãe sorteada Nós estaremos ligando Para ela Para depois Posteriormente Enviar o presente Tá bom Vamos curtir então Mais uma vez Cláudio e Valentini Com toda a nossa turma Cantando bonito Salve uma vida Salve uma vida Me dê a mão Nesta corrente De doação Um sorriso Vai renascer Dessa gente aqui Precisa de você Salve uma vida Me dê a mão Nesta corrente De doação O sorriso Vai renascer Dessa gente que Precisa de você Queremos convidar a você Para fazer parte desta corrente de doação Doação de sangue Doação de sangue Doação de vida Afinal Quem pode precisar Eu? Você? Alguém que amamos? Vai saber Faça a sua parte Faça a parte desta corrente Venha comigo Vamos cantar juntos Salve uma vida Salve uma vida Me dê a mão Nesta corrente De doação Um sorriso Vai renascer Vai renascer Dessa gente que Precisa de você Salve uma vida Me dê a mão Dessa corrente Dessa corrente De doação Um sorriso Vai renascer Dessa gente que Precisa de você Dessa gente que Precisa de você Salve uma vida Doação de sangue Uma ideia iluminou E veio modificar Trouxe a esperança Pra vida melhorar Trouxe o desenvolvimento A superação Fazendo o progresso Da nossa região Cremos é meu outro amigo Ela está sempre comigo É a bolsa do trabalho De quem sabe fazer Cremos é família Cremos é união Gera energia Pra toda a região Cremos é família Cremos é união Leva energia Pra toda a região Cremos Cremos Gerando energia Construindo o futuro Beleza? Queremos que você também Colabore Contribua e seja um doador de sangue E também contribua Com o nosso programa Nós teremos na sequência agora Nos próximos programas Muitos programas Dessa viajada Que a gente vai fazer Aí pela serra Do nosso querido e amado Rio Grande E estamos nos preparando Para a Cavalgada Estou aqui com a revista Da quarta Cavalgada Esse ano será a sexta Cavalgada Nevasca FM E você é nosso convidado Para participar do rodeio São muitas atrações Que a gente vai ter o maior prazer De estar lá E falando também Inclusive De Bom Jardim da Serra É Santa Catarina Lá do restaurante Churrascaria Tropeiro É meu amigo Vamos mostrar também Toda essa reportagem Do meu grande amigo Rogério Que está encabeçando Esse projeto todo especial Nós assim estamos Encerrando o nosso programa Não esqueça Manda sua mensagem Dá tempo de você mandar Mas só essa semana Que domingo que vem Uma mamãe Vai receber uma ligação E vai receber um presente É Então você Quantas mensagens Você quiser mandar Manda para a gente Por e-mail Pelo nosso site Ou nos telefones Que aparecem aqui No seu vídeo Para uma das mamães Serem sorteadas Estaremos ligando para ela E estaremos entregando O presente na sua casa Pode ser em qualquer parte Do Brasil Tá beleza? Assim estamos encerrando O nosso programa Mandando mais um grande abração Aqui para o pessoal Do Laboratório Catarinense Laboratório Teuto E também da distribuidora De Fremel Agora em agosto 23 anos Meu amigo Volmar O Wagner Todo esse pessoal querido Um grande abraço E do fundo do coração Vamos chamando eles Que estarem conosco Sem dúvida nenhuma É isto mesmo Os tiranos É que são lá de São Francisco São Chico Que também estaremos gravando lá Vai o nosso abraço O nosso carinho Para encerrar o programa Os tiranos Beijo do fundo do meu coração Fiquem com Deus E até o próximo programa Eu sou do Sul Odecaza Odeca Odeca Venho vindo de longe E muito tenho que andar Por isso meço ao patrão Um lugar para pousar Cheque seu bolso e a pei Puxa o bingo pro galvão Neste rancho de gaúcho Emposa deste marrão Odeca 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 Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Odeca 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 E no dia seguinte A jornada prossegue Mas quando cê dá um odecaza Na estância do bem querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo quase cansado Se sai sem ter direção É o Odeca 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 Só o eco responde Fazendo a gente penar Odeca 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 É na estrada da vida A gente tem que pousar Odeca 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 Tchau, tchau.